E o Coritiba, hein? Coritiba teve todo esse tempo pra treinar, trabalhou, e aí foi pra Itu, fez a intertemporada, todo mundo esperava um Coritiba bem diferente na noite de ontem no estádio Major Antônio Couto Pereira, teve a estreia do Slimane, o Slimane até que não fez gol, mas deu o passe pro gol do Andrei, já no finalzinho da partida, estreou bem, na verdade, o Slimane. Estreou também o Samaris no meio campo, mas a noite do Luan Poli não estava nada bem. Coritiba saiu na frente, vou mostrar, o único gol que eu tenho aqui é o do Coritiba, o primeiro gol, que é o do Sebastião Gomes. Olha aí, Coritiba saiu na frente, já no primeiro tempo, aí a torcida compareceu ontem no estádio Major Antônio Couto Pereira, pensou, bom, a história vai ser diferente, Coritiba vai conquistar uma vitória, mas que nada. Aí o Bahia começou a jogar, ainda no primeiro tempo, o Bahia fez três gols, foi pro vestiário com três a um em cima do Coritiba, com gols do Rato, gols também do Tassiano, que foi o melhor jogador ontem em campo, e também o Ademir, o Ademir Solto fazendo o terceiro gol do Bahia. Foi pro intervalo, o técnico tentou corrigir o time do Coritiba, o Thiago Kozlowski, tentou corrigir o time do Coritiba, Coritiba voltou pro segundo tempo, mesmo com o apoio da torcida, tentou, mas não conseguiu. Como eu falei, a noite do Luan Poli não foi nada inspiradora, né? Na verdade, a torcida pegou, inclusive, muito no pé do goleiro do Coritiba, e aí o Coritiba ainda sofreu mais um gol com o Gabriel Teixeira, 4 a 1 pra equipe do Bahia. E no finalzinho já do jogo, nos acréscimos, primeiro o Islimani tentou uma assistência pro Robson, o Robson estava impedido, mas depois ele tentou novamente, e aí acertou uma assistência pro Andrei. Final de jogo, 2 para a equipe do Coritiba, 1 e 4 para a equipe do Bahia, mais uma derrota do Coritiba dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Já, já, eu vou passar a classificação do Coritiba, do Coritiba não, todo mundo sabe que o Coritiba está na lanterna da competição, mas na parte de baixo da tabela. Voltando a falar do Coritiba, Coritiba agora de novo, não joga no final de semana, terá mais uma semana pra poder se preparar, volta a campo somente na próxima quinta-feira, lá no Rio de Janeiro, vai jogar contra o Vasco da Gama. O Vasco, que ainda joga nessa rodada, né, o Vasco vai jogar contra a equipe do Fluminense no próximo sábado. Se o Vasco ganhar o jogo, ele vai a 18 pontos, aliás, a 20 pontos, mas não sai da ZR ainda. O Santos perdeu ontem, continua com 21. O América Mineiro joga hoje contra o Cuiabá. O América já está na frente do Coritiba com 16 pontos. Então, a parte de baixo da tabela não vai mudar. Com a derrota do Santos ontem, 3 a 0 para a equipe do Cruzeiro, não muda, vai continuar a mesma coisa. E o Coritiba continua na lanterna da competição, tem apenas 14 pontos. E o sistema defensivo do Coritiba, 46 gols sofridos até agora. É impressionante o Coritiba, como está com um sistema defensivo ruim.